É muito bonito, sim. É muito grande também. Saidi chegou ao Futebol Clube do Porto e já se inspirou no futuro palco. Começa esta temporada para o lateral internacional suíço, a oportunidade que sempre esperou. Eu me sinto honrado, é uma oportunidade incrível para mim e estou muito feliz no momento. E qual tipo de jogador é você? Sim, eu diria que estou bem rápido, bem físico, abaixo da linha. Vem do Saint-Étienne, de França, mas já passou pela Premier League inglesa e escocesa. Três campeonatos competitivos que dão experiência a um jogador de apenas 22 anos. Eu só tenho 22 anos, mas ainda tenho bastante experiência de diferentes países, culturas, diferentes tipos de futebol. Então, sim, eu posso trazer isso para mim também. Saidi já conhece a exigência do treinador Sérgio Conceição e diz que é disso que precisa. Sim, eu conheço um pouco dele. Eu sei que ele gosta de trabalhar com jovens e desenvolver-lhes. Isso é o que eu preciso também. O jovem lateral suíço volta a apresentar-se no Estádio do Dragão a 2 de julho para o início da nova temporada. Amém.